Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em entrevista à Rede Bandeirantes hoje pela manhã, o presidente Michel Temer defendeu a intervenção no Rio de Janeiro como forma de levar tranquilidade para a população. Em seu Twitter, Temer divulgou parte da conversa onde afirmou que o trabalho das polícias tem que ser conjunto com a comunidade, a justiça e o Ministério Público para agilizar, por exemplo, a expedição dos mandados de busca. Na entrevista, Temer descartou ainda a possibilidade de criar um imposto para financiar ações de segurança pública. O presidente também afirmou que vai anunciar na próxima segunda-feira o novo ministro extraordinário da Segurança Pública, que vai coordenar as ações do setor em todo o país. O presidente está convicto de que a intervenção vai dar certo, que se trata de tema arriscado, mas que ele teve coragem de assumir o risco. Pode ser um jogo de alto risco, mas é um jogo necessário, porque eu tive coragem, Rio da Tema, de produzir coisas, fazer coisas no país que muita gente não teve. Estou na Segurança Pública, aliás, eu dei o registrado, eu dei o seguinte, eu não vou ficar apenas na intervenção. Entre amanhã e depois eu estarei anunciando o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. O que nós vamos fazer com este Ministério Extraordinário de Segurança Pública é coordenar a ação de segurança pública em todo o país, que é o que falta e o que nenhum governo federal quis fazer. Porque você diz assim, vou chamar a questão da segurança pública, que é uma questão delicada, complicada, difícil, para a área federal, mas vou chamar. Eu tive coragem para fazer isso. O presidente Temer deixou claro que a reforma da Previdência saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Ele também afirmou que não será candidato à reeleição. Está chegando a hora de os contribuintes prestarem contas com o leão do Imposto de Renda. O prazo para entrega da declaração começa no dia 1º de março e vai até 30 de abril. A multa mínima para quem não declarar é de R$ 164,07. O programa gerador da declaração vai estar disponível no site da Receita Federal para ser baixado a partir de 26 de fevereiro. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Além disso, quem obteve em qualquer mês de 2017 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto de renda ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. No caso de atividade rural, é obrigado a declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$ 142.798,50. Esse ano, o contribuinte terá que incluir o CPF dos dependentes maiores de 8 anos na declaração. Outra novidade é que o contribuinte vai poder retificar a declaração por meio do aplicativo para tablets e celulares. Importante dizer que para fazer essa retificadora num equipamento móvel, ele terá que ter necessariamente entregue a declaração original nesse equipamento. A Receita espera receber esse ano quase 29 milhões de declarações com a melhoria na renda dos contribuintes. Na hora de declarar, o contribuinte deve ter em mãos toda a documentação necessária. Declara só aquilo que você tem em documento, despesas médicas, mediante notas fiscais e também mediante recibo. Muito cuidado com os recibos, se eles estão totalmente, colocar as informações do prestador autônomo que te deu esse recibo, porque os recibos são cruzados depois com as declarações que os médicos enviam, esses autônomos estão enviando. O governo aumentou o teto de financiamento para produtores rurais de baixa renda comprarem terra. O novo limite de financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário é de 140 mil reais. Antes, o valor era de 80 mil reais. A decisão foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional, que regulamentou um decreto do presidente Michel Temer, editado no mês passado. O valor vale para agricultores com renda anual de até 216 mil reais e patrimônio de 500 mil. Dentro desta faixa de renda, estão incluídos os agricultores familiares. O Programa Nacional de Crédito Fundiário atende prioritariamente este público. É destinado para os trabalhadores rurais comprarem terra ou construírem uma casa. Também pode ser utilizado no preparo do solo, compra de sementes, fertilizantes e máquinas, além de gastos com assistência técnica e extensão rural. Os recursos podem ser financiados junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. E agora uma dica para os novos empreendedores. Estão abertas as inscrições do Inovativa Brasil, programa de aceleração de startups do governo federal, que oferece capacitação para aumentar as chances de sucesso das empresas no mercado. A Organização Mundial do Comércio estima que a movimentação de bens, mercadorias e serviços tenha somado no ano passado cerca de 20 trilhões de dólares. É muito dinheiro, mas para entrar nesse mercado global cada dia mais competitivo, o primeiro passo pode ser decisivo. É por isso que a gestão das empresas iniciantes, chamadas de startups, ganha cada vez mais importância. Nessa gestão entram questões como criar um produto vendável, saber divulgá-lo e buscar estratégias para se colocar e se manter no mercado. Tarefa difícil para iniciantes? Pensando nisso, o governo dá uma mãozinha com o Inovativa Brasil. Em mais de quatro anos de atuação, o programa já capacitou um número superior a 640 empresas brasileiras e agora abriu mais um processo de seleção. A empresa da Fernanda não quer deixar esta oportunidade passar. Trabalhando com três conceitos, esporte, saúde e tecnologia, ela desenvolveu um equipamento para ginástica que pode servir para qualquer hora e lugar. Com um tipo de elástico que se conecta a um aplicativo na internet, a pessoa pode se exercitar onde estiver. A transmissão dos dados é feita por Bluetooth, então a gente liga o equipamento, faz a sincronização, iniciando aqui no próprio aplicativo. Fixa o elástico que você quer utilizar para se exercitar e ao iniciar você tem ali a carga sendo monitorada em tempo real. Então vou começar aqui a puxar o elástico e ele mostra a carga no aplicativo que eu estou usando e o feedback sonoro para me alertar sobre o meu padrão de movimento. As inscrições para esta etapa do programa se encerram em 5 de março. Elas devem ser feitas no endereço www.innovativabrasil.com.br. A meta é capacitar 300 empresas até março do ano que vem. Em agosto e em dezembro as empresas selecionadas vão apresentar os produtos para grandes empreendedores em São Paulo. Isso acaba sendo uma oportunidade para os empreendedores e um estímulo para aqueles que ainda não se tornaram empreendedores em empreender. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.